A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Legal, agora sim, com calma. Casos de golpe com a ferramenta do PIX estão sendo registrados nas delegacias aqui de Três Lagoas. Pelo menos três ocorrências já foram denunciadas à equipe de reportagem do grupo RCN, certo Tati? Certo, Totó. O golpe acontece quando o celular de uma pessoa é clonado e o hacker passa a enviar links maliciosos aos contatos da agenda dessa vítima, solicitando a atualização do PIX ou até mesmo transferências. A Polícia Civil alerta para esse tipo de golpe e é por isso que a gente conversa agora ao vivo com o delegado do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil aqui da nossa cidade, Dr. Ailton Pereira. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua. Um prazer recebê-lo. E eu já começo perguntando o seguinte, quais são os modos operandi em casos de tentativa de estelionato virtual? Bom dia mais uma vez, doutor. Bom dia, bom dia. Realmente, com essa pandemia, os crimes de estelionato, que antigamente, que até pouco tempo, era praticado através de corpo a corpo nas portas de agências bancárias, isso aí agora diminuiu, porque houve aí o confinamento das pessoas que não estão saindo às ruas, não estão indo pessoalmente às agências bancárias. E daí o criminoso passou a agir por meio de informática, por meio dos crimes cibernéticos. Então nós temos aí os golpes do falso mototaxista, do falso intermediário, do falso da invasão de dispositivo eletrônico e também daquela falsa recompensa. É importante frisar que muitas vezes a própria vítima colabora para que o autor, esse criminoso, consiga praticar o crime. Certo, doutor. E quem recebe uma mensagem dessa no WhatsApp, como é que ela começa a desconfiar que aquilo não está certo? Sim, é comum a gente receber mensagem aí, nós temos notícias de vítimas que recebem mensagem onde instituições bancárias estariam, entre aspas, encaminhando mensagens para ela, para atualizar senhas, para avisar que o cartão dela está sendo utilizado indevidamente, e que ela teria que clicar naquele link para que pudesse resolver aquele problema. Quando, na verdade, é importante salientar que isso não existe. Nenhuma instituição bancária ou qualquer outro órgão público tem links para que a pessoa atualize seus dados ou então consiga resolver aquele problema. É importante também que se cientifiquem as pessoas idosas, pessoas com pouco conhecimento na área de informática, e recebem essas informações pedindo para que seja cadastrada a sua conta no INSS, seja atualizada, que ela passe essas senhas, e daí, clicando nesse link, com certeza o criminoso vai ter acesso aos contatos dela, inclusive, se ela tiver ali no telefone celular, acesso à rede bancária dela, ela vai também ser invadida, essa conta bancária dela, e prejuízo vem logo a seguir. A gente está falando, né, doutor, abrimos essa entrevista falando dos golpes que ocorrem agora, mas em alta, né, podemos dizer assim, utilizando a ferramenta do PIX. Mas existem vários outros golpes que têm a mesma finalidade, arrancar dinheiro dessa vítima, né? E quais outros golpes que ainda ocorrem aqui em Três Lagoas, seja aqueles de porta de banco, o do motoboy, né, qual que ainda acaba fazendo vítima em nossa cidade? O que acontece muito é a invasão do dispositivo eletrônico, do celular, né, onde a vítima ali, ela recebe um link, e através desse, ela acessa esse link, ela tem os contatos ali dela clonados, o WhatsApp clonado, e esse criminoso, de posse dos contatos desse possuidor, desse celular, dessa vítima, começa a manter contato com os seus contatos ali, e daí pedir dinheiro, dizendo que está na fila do banco, e que deu problema na hora de fazer uma transferência, e se essa pessoa não poderia resolver aquele problema por hora, e depois ela seria ressarcida. Muitas vezes se passam por familiares, se passam por colegas próximos, e a vítima, ingenuamente, querendo ajudar esse solicitante, esse parente próximo, acaba fazendo esse depósito, que na verdade vai cair na conta de um criminoso. Certo, doutor. E quem cai no golpe? O que faz depois? Tem como ressarcir isso? Ó, é importante procurar a delegacia, registrar o boletim de ocorrência, e como o crime desse crime de estelionato por cibernético, é muito difícil, porque o autor não está aqui na esquina, não está aqui no bairro, muitas vezes ele está a quilômetros de distância, outro estado, ou até outro país, então dificulta um pouco uma prisão em flagrante. Mas o registro de boletim de ocorrência, e a imediata, imediato contato com o seu gerente de conta, pode ajudar até no bloqueio de parte desse valor, ou até do valor total que foi transferido para esse criminoso. Certo. O senhor, e para a gente encerrar, uma última colocação, para a comunidade estar sempre em alerta a todos os golpes, mas é importante a gente também ficar com mais atenção, porque a gente tem a impressão que os estelionatários vão se moldando, que os golpes vão se moldando conforme a realidade. Como o senhor colocou, as pessoas estão indo menos às agências bancárias, estão usando mais o celular, os golpes migraram, então, para a rede virtual. É importante a gente estar sempre em alerta, seja na internet, seja na agência física, em qualquer momento. Vale o alerta o tempo todo. Sim, é muito importante estar sempre atento para que ela não seja uma próxima vítima. O importante também frisar, que eu gostaria de salientar aqui, as pessoas que têm familiares idosos, aposentados, procurar orientar essas pessoas, porque essas pessoas têm pouco conhecimento na parte de informática, acabam por aí fazendo, acessando esses links maldosos, e sendo vítimas, e depois, muitas vezes, essas vítimas, até pelo estado avançado, a idade avançada, cai em depressão, porque perderam altas quantias em dinheiro. Então, é interessante que aquele familiar, aquele parente próximo desse idoso, está sempre orientando esse idoso para que ele não caia nesses golpes, porque o mais comum hoje, as vítimas serem idosas. É verdade, tem que estar sempre ali por perto, dando uma ajuda. Doutor, uma última dúvida. Fui vítima, né, nesses casos de estelionato, vou registrar o boletim de ocorrência. Devo ir pessoalmente até a delegacia, ou faço pela internet? Hoje, é possível fazer através da delegacia virtual, no site da Polícia Civil. Legal, então. Fica fácil. Fica fácil. Muito fácil. Em tempos de pandemia, a gente não precisa ser... Distanciamento social, exatamente. Totó, e uma última colocação, banco não pede senha de cliente, banco não pede para atualizar senha pelo WhatsApp. Não manda botoboy para casa. Exatamente. Então, o pessoal tem que ficar bem atento. Aliás, o doutor Ailton deixou a gente bem em alerta aqui sobre o que deve proceder.